Olá pessoal, lindo do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Aqui no meu canal Império do Tarot, eu sou a Cíntia Bernardes e vamos conversar um pouquinho aí sobre os aspectos astrológicos para o nosso final de semana que vai do dia 21 de agosto a 23 de agosto de 2020. E não é que agosto passou voando? Vocês lembram quando chegava no mês de agosto, todo mundo falava Nossa, que mês que não acaba! Agosto que é o mês do desgosto, né? Pois nas previsões de agosto que eu fiz, eu falei, agosto vai ser o mês do gosto, muita coisa linda, né? Então, isso fala que nós decretamos e criamos aí a nossa realidade, viu gente? Fiquem ligados nisso, minha garganta não tá legal. Então, vamos lá pessoal, participem do meu grupo VIP, muita novidade vindo pra vocês aí, tá? Muita coisa legal, muita promoção que eu vou lançar pra setembro, a minha agenda de programação aí, né? De grupos, de cursos, tô finalizando um curso bárbaro, então eu fiz uma enquete e perguntei o que as pessoas gostariam de aprender, né? Foi feita essa enquete lá no meu grupo VIP e aquilo que vocês pediram é aquilo que eu vou fazer. Então, gente, corre lá na descrição do vídeo, tem aí o link pra você participar e interagir comigo por lá também, ok? Na descrição do vídeo tem também aí o link pra quem quiser adquirir o meu oráculo Caminho de Vênus. É um oráculo exclusivo, tá? No site você tem todas as informações, pessoas de touro e pessoas de libra. Eu só acho que por ser um oráculo que foi canalizado pela deusa Vênus e Vênus rege vocês, né? Eu só acho que assim, é extremamente importante que vocês adquiram aí esse oráculo, porque é o Caminho de Vênus, né? São mensagens espirituais, um direcionamento muito legal pra vocês principalmente, né, meu povo? Então, vamos lá, pessoas. Dia 21 de agosto, sexta-feira. Sexta-feira é um dia regido por ela, né? Deusa Vênus e olha aqui tudo. A lua nova entra no signo de Libra, que é regido por Vênus. Então, vai ser uma sexta-feira boa. Às seis horas e dezesseis minutos da manhã, tá? Então, enquanto a lua estiver em Libra, vamos ficar mais cordiais, flexíveis, mais sociáveis também. Muito sucesso nas sociedades e parcerias estabelecidas, no campo pessoal e também no campo profissional. A harmonização estará super em alta. É um tempo de fazer concessões, reconciliações, né? Olha que legal. O trabalho em equipe flui muito bem e é um período que pede balanço e equilíbrio emocional. Uma visão mais imparcial diante das situações. Ah, olha aqui tudo. Não existe aspectos da lua com outros planetas nessa sexta-feira. Então, rege essa energia aqui e mais a lua nova aí no signo de Libra e o dia da semana que é regido por Vênus. Cor favorável, vermelho, cor de rosa, todos os tons e aposto também no dourado. Já no sábado temos aí a lua nova em Libra e o sol entra no signo de Virgem. Meio dia e 44 minutos, o sol entra no signo de Virgem, dando início ao ciclo de Virgem. Então, ficaremos mais detalhistas, mais observadores. Muito assim, querendo organizar a vida, arrumar a casa, dando muita atenção a quesitos de saúde, alimentação, no nosso ambiente, limpeza. Então, é o momento de limpar, observar, descobrir muita coisa. Estaremos com a visão aí mais a longo alcance, né? Virgem é muito isso. Então, é bem legal. Aspectos para o sábado. Vários aspectos e eu já aviso que no sábado, gente, vamos aí apertar o cinto porque o negócio pode não ser muito tranquilinho não, tá? Mas vamos que vamos, olha só. Começando de madrugada, às 3h40 da madrugada até às 7h30 da manhã, a lua faz uma quadratura com Vênus. Sabe aquele sabadão que você acorda meio com preguiça, né? E pode ter aí baixa na sua produtividade. Então, para quem trabalha nesse período como eu, minha agenda, sábado de manhã está lotada, pessoas. A propensão é adiar as tarefas mais aborrecidas. Ainda bem que as minhas tarefas são legais, né? Eu amo o que eu faço. Então, vai dar bom, vai dar bom. Queremos fazer só aquilo que gostamos. Nas relações, aumenta o ciúme real ou imaginário? Ai, meu Deus, esse é o ó do borogodó, gente. Cuidado com a possessividade, tá? Isso pode deixar a gente aí meio que vulnerável, né? Também ficaremos mais carentinhos. Oh, my God. Aí, das 10h às 13h30, a lua faz uma quadratura com Júpiter. Carência no ar, gerando insatisfação. Temos a impressão de que o que fazemos não é importante e pode trazer aí um certo descontentamento diante de coisas simples. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com a tendência a esperar resultados grandiosos também, né? Em situações onde não há, assim, a mínima chance de acontecer. Isso é difícil. Vamos lá. As 17h50 até as 21h30, a lua faz uma quadratura com Plutão e aqui o bicho pega, mas que pega pegando. Ficamos radicais, gente. Cuidado. Mantenha calma, evite confrontos. No trabalho, pode acontecer disputas pelo poder, o que pode prejudicar as atividades a serem desempenhadas. No governo ou no poder público, pode surgir desavenças e crises também. Vamos lá. A partir das 22h50 até as 21h15 do domingo, a lua faz uma oposição à Marte. Só aspecto complicado, né? Então, aqui, momentos de mau humor, você pode, assim, chutar o pau da barraca, sabe? Ter uma crise, né? Esquisita. Não seja impulsivo, pois isso pode gerar atitudes precipitadas que depois você vai se arrepender. Segura a onda, gente. Segura a onda. Pelo amor de Deus, já tô avisando, tá? Cuidado com as compras por impulso, principalmente, né? Tá tudo fechado, mas hoje a gente compra a qualquer hora pela internet. Então, fique atento. Cuidado também com rivalidades. Ai, meu Deus. Não acabou, não. A partir das 23h40 até as 3h da madrugada, a lua faz uma quadratura com o Saturno. Insegurança, medo e insatisfação fazem com que haja uma introspecção. Então, a gente pode se recolher. Eu acho ótimo, né? Eu acho ótimo. Pelo menos a gente não faz besteira, né? Emocionalmente, a gente pode ter muitas dúvidas, ficar aí um pouco confuso. Isso pode trazer um cansaço. Julgar as pessoas da nossa relação também. Pode fazer com que elas também se retraiam. Então, gente, negócio seguinte. No sábado aí, né? Fica sozinho. Sei lá, de repente, até assim, caladinho, né? Muito, não permita ser provocado. Começou a ter aqui alguma dessas, desses sintomas, sintomas galácticos, né? Bebe água, vai meditar, sabe? Faz alguma coisa, mas é sério, tá? Aí, no dia 23, segura a onda novamente, porque, olha só, às 7 horas e 17 minutos, a lua nova reintra onde? No signo de escorpião. Pensa. Enquanto a lua estiver em escorpião, o que que acontece? A gente vai ficar mais desconfiado. Vendo ameaças até onde não existem. Ô, Senhor, guarda as nossas emoções. As emoções são intensas e muito passionais, né? Qualquer coisinha pode gerar raiva e ressentimento. Aqui, situações limite chegam ao ápice, mas pra você resolver. O erotismo também está presente, proporcionando o desejo de encontros sexuais. Aqui a gente gosta, né? Aspectos aí pro Domingão. Melhora a energia, tá? A partir das 6 e 30 até as 10 e 30, a lua faz um sexto com o sol. Então, nessa manhã, acordamos aí com muita energia, vitalidade. Tudo parece ser mais fácil, né? Como se houvesse mais clareza, mais luz. E a fluência é que a gente execute as tarefas que aparecem no dia. Aqueles que são tímidos e inseguros, se sentem mais corajosos para revelar as suas habilidades. E é um período e um momento frutífero para realizações. A partir das 17 e 40 até as 21 e 40, a lua faz um sexto com Mercúrio. Muito bom! Período em que se tem sorte nas transações comerciais, pois a área comercial vai estar em alta. Bom momento para promover eventos ligados à cultura, lançamento de livros, exposições, publicações, esclarecimentos. E também um momento legal para você divulgar os seus talentos e enviar currículos. Ó, aproveita, viu? E finalizando, meu óculos está caindo. Finalizando aí o domingo, às 23 até as 2 e 40, a lua se opõe a Urano. Então aqui também vai ter uma inquietação no ar, sabe? Cuidado com o trânsito, evite dirigir em alta velocidade. No trabalho, quem for executar algum tipo de trabalho, pode ter uma certa impaciência, principalmente para tarefas repetitivas. Ó a dica, não pressione ninguém, não jogue ninguém contra a parede, tá? O sono nesse período também pode ser aquele sono agitado e difícil, né? E demora a dormir, fica pensando e tal. Quem estiver grávida e tipo assim, ah, vou ganhar neném daqui 10 dias. Esse aspecto é um aspecto forte que pode antecipar os parques. Então, quem estiver aí quase nos dias, né? Já deixa a malinha arrumada para não passar por nenhuma situação de ter que sair correndo para o hospital, certo? Então é isso, amores do meu coração. Beijo grande, lindo final de semana a todos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.